Brilha o sol Ouvem-se pássaros se iluminar Os raldados estão brilhantes E no ribeiro a água canta Mas vem a noite triste Já só a água canta O brilho dos raldados já não existe Mas o sol após a noite volta E renasce um novo dia Tudo volta a ter beleza Uma beleza sadia Oferta da natureza Amas da terra cantai Um hino cheio de beleza E autoproclamai O hino da natureza Amas da terra cantai Um hino cheio de beleza E autoproclamai O hino da natureza E em sinal de gratidão Mais que oferecei o vosso amor É ela que vos dá É ela que vos dá O pão E autoproclamai E autoproclamai O hino da natureza Amas da terra cantai Um hino cheio de beleza E autoproclamai O hino da natureza Amas da terra cantai Um hino cheio de beleza E autoproclamai O hino da natureza Amas da terra cantai Um hino cheio de beleza E autoproclamai O hino da natureza Amas da terra cantai Um hino cheio de beleza E autoproclamai E autoproclamai O hino da natureza Amas da terra cantai Um hino cheio de beleza E autoproclamai O hino da natureza